Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre 4 coisas a respeito do seu parceiro que você não deve sair por aí contando para qualquer pessoa. Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método do respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Existem coisas da nossa intimidade e da intimidade do seu companheiro, do seu esposo, enfim, que não é bom você contar para qualquer pessoa, porque geralmente as pessoas elas querem saber da sua vida não para construir, não para ajudar, e sim por mera curiosidade, sim para ficar espalhando por aí por 4 ventos e no final das contas você não ganha nada com isso. E a primeira coisa que não é bom compartilhar é o quanto o teu esposo, o teu companheiro ganha. A verdade é que não é bom compartilhar nem quanto você ganha, né? Ninguém precisa saber do seu salário, porque geralmente as pessoas elas ficam muitas vezes se intrometendo em algumas decisões que não cabem a ela, ou até mesmo pedindo dinheiro emprestado, dependendo de quanto você ganha. Acham que muitas vezes o valor que você ganha pode ser pouco ou muito, enfim, ninguém tem nada a ver com isso. A próxima coisa que é bom você não dividir com ninguém é a performance do seu boy na cama, né? Não só a performance, mas também o tamanho do amigão dele, enfim, são detalhes que não edificam, que não precisam ser compartilhados, né? Porque tem muitas mulheres que inclusive ficam fazendo propaganda do boy, né? Falando as peripécias, o que fez, o que não fez. Aí as outras só ficam ouvindo assim, né? Já viu, né? Coisa boa, melhor não fazer nenhuma propaganda. Até porque é sua intimidade. Você gostaria que o seu parceiro ficasse falando da sua intimidade com os amigos dele? Então se coloca um pouco no lugar dele e não compartilhe coisas assim tão de vocês, assim. É porque não tem necessidade nenhuma disso. A próxima coisa que você não deve dividir é alguma informação que ele confiou a você, que aconteceu na infância, na adolescência, algum trauma. Se é algo que ele te contou, provavelmente é algo que ainda mexe com ele. Porque se não fosse importante, ele nem te contaria. Então, esses segredinhos, essas coisas que a gente compartilha, assim, confiando que o outro vai manter ali, né, o bico calado, essas coisas é bom a gente não passar pra frente, né? Porque às vezes você conta pra uma pessoa, essa pessoa conta pra melhor amiga dela, e aí daqui a pouco tá todo mundo sabendo de um detalhe super importante que ele te contou. E o que vai acontecer é que ele não vai mais confiar em você e não vai te contar mais nada. E o último, mas não menos importante, está a relação com fofocas na família, né? Então, às vezes, aquela sogra, aquela cunhada, sempre é pronta. Sempre vai ter algum rolezinho na família aí, desagradável, né? Alguma coisa que você não gosta. Mas ficar desabafando isso com qualquer pessoa é ruim porque não ajuda. É como eu falei no começo, as pessoas, elas não querem saber da sua vida pra, de fato, te ajudar. São poucas as pessoas que, na realidade, vão te ajudar, né? Amigos mesmo, de verdade, dá pra contar nos dedos, né? E às vezes não cabe nem em uma mão, né, mamis? Às vezes fica faltando, né? Então, assim, pra que você ficar compartilhando coisas da família dele? É, mamis tá falando que é só Deus. Não, tem pessoas, eu acho, que a gente pode compartilhar, né? Tipo, amigos muito próximos mesmo, sabe? Mas aqueles que você confia muito, tipo, né, mãe? A minha mãe tá falando, é, é isso mesmo. Mamis, só confia em mim, né? Você confia em mim? Conta as coisas para mim? Mamis, confia só em mim. Ela é uma das minhas melhores amigas, né? Mamis e meu irmão. Mas quem? Minha irmã. A nossa família nuclear, né? A gente é muito unido, né? Eu acho que a gente se confia muito. E poucos amigos mesmo. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo onde tá cada vez mais difícil a gente dar um voto de confiança. Às vezes a gente tenta, e a gente vai lá, e se engana, e se ferra. Confiança é uma coisa para poucos. Tem que conhecer, tem que ter muita cautela pra você aí não se ferrar e acabar prejudicando o seu relacionamento, né? Então, todo cuidado é pouco. E você aí de casa, tem alguma outra coisa que você acha que tem que manter mais no privado sobre o seu parceiro? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Aparece no clique que você já está inscrito. Me siga lá nas redes de sucesso. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.